Agora só quem é nostálgico vai lembrar dessa musiquinha aqui ó, se liga Opa, não pode mostrar a imagem Meu Deus, vai explodir Cara, que nostálgica quando eu baixei isso aqui ó Vou deixar na descrição aí, eu sou o Douglas do canal Douglas CPJ Informática E eu sou o Felipe do canal Smart Tech Não se esqueça de se inscrever no canal dele, no meu E cara, olha isso, deixa eu colocar pra gravar a tela aqui Não, vou colocar de novo a música aqui Vou colocar de novo, olha o barulhinho Nossa, melhor música é essa, me lembra minha infância É, infância pura, nostalgia pura isso aqui Eu vou deixar o link pra vocês baixarem aí, só por nostalgia mesmo Deixa eu colocar aqui pra gravar a tela, pra vocês poderem acompanhar aqui Olha que bacana, vamos sair aqui Vamos abrir de novo, olha o barulhinho, olha o barulhinho Olha ele Iniciando, ó E ele é igual, tipo assim, ó É o clássico mesmo, ó Nossa Mudou aqui, ó, pá, pá Nossa, eu jogava demais isso aqui, véi Cara, é muito bom Nostalgia demais isso aqui, véi Ele, ó Tipo assim, quem tinha esses aqui, cara, era o bicho, tá? Nossa, considera uma pessoa mais Baixou aqui, ó Ó Nossa, moleque Enquanto isso, já vai deixando o seu comentário aí Qual o seu game nostálgico que você quer deixar pra gente fazer um vídeo aí E analisar Olha aí, agora em outro ângulo Eu jogando agora, ó Ó, segura, segura, segura Ó o barulhinho, ó Ó, ó, ó Nossa, maravilha demais Esse foi o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje Compartilhar um pouco da minha nostalgia com vocês Não se esqueça de inscrever no meu canal Se inscrever no canal do Felipe também No Smart Tech Tem sido um grande parceiro nosso aí Obrigado a todos vocês que têm garantido muitos acessos nos vídeos Muitos comentários também Não são em todos ainda, por enquanto, né? A relevância tá assim, ó Minha relevância tá ficando... Tá subindo Esse dia ela fez assim e fez assim Depois manteve Mas tá subindo muita relevância Agradeço a todos vocês que têm acompanhado Vai ter vídeo novo todo dia Se Deus quiser não acontecer nem o imprevisto Vídeo novo todo dia pra vocês Olha aí, tá prometendo Nostalgia Conta-se sobre informática Tudo mais Aplicativo Se liga aqui no canal do OXPJ Do OXPJ Informática Que tem sempre muito mais Não esqueça de acessar o site também A gente se vê na próxima Valeu Valeu Tchau 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 Tchau